Vou mostrar pra vocês a minha coleção de CDs da Nina Hagen. Então, esse é o primeiro CD dela, Nina Hagen Band. Esse é o segundo, com a Nina Hagen Band. Um B-Hagen. Esse aqui é a edição americana, que vem com dois álbuns, o Non-Sexman Rock e o Nina Hagen Band, EP. CD Fearless, de 2007, relançamento, do original de 85. Em Ecstasy, versão alemã. Em Ecstasy, versão em inglês. The Very Best Of. Esse é de europeu. Esse é o álbum Nina Hagen, de 89. CD Street. Revolution Ballroom. É Freud Ausch, acho que é assim que fala, em alemão. Ó, ele é holográfico. Daí tem a versão em inglês, chamada B-Rap. Essa coletânea americana. Mais uma coletânea aqui. Esse é o CD de mantras. Duplo. Duplo. Returned of the Mother. Aqui um CD ao vivo. Edição limitada. Big Band Explosion. Com standards. Mais um com orquestra. Esse é o CD da fase mais recente. Fase gospel. Personal Jesus. E Vox Beat. Aqui também tem alguns álbuns japoneses. World Now, uma coletânea. Aqui também tem algumas versões, né, dos CDs que eu já mostrei. Esse também é japonês. E aqui, esse álbum que tem uma música dela com a Lennie Lomit. Agora vamos para os singles. Me caiu, me caiu. Las Vegas. Berlim. Blumenfirdidame. In my world. Got your body. Aqui é a versão remix De 92 Música Pré-solo Go Ahead African Rag Versão de 93 So Bad Dear Aqui um dueto dela com o Thomas Dove Aí tem duas versões Aquela versão ali que passou É na promo e essa aqui É a comercial The Wind A música dela com a banda apocalíptica A banda sem meia Música apocalíptica E Merlau da E alguns boxes também Tem esse box aqui com os três Três álbuns dela No formato cartão E tem Esse outro box Com três CDs Vou lavar toda a carreira dela É isso aí pessoal Espero que tenham gostado E aí E aí